Nesse vídeo, você vai conhecer as diretrizes da extensão e os tipos de atividades extensionistas. Vamos lá? O IPSC integra o Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições de Educação Superior Brasileira, o Fórum ProEx. O Fórum ProEx é uma entidade voltada para articulação e definição de políticas acadêmicas de extensão, comprometida com a transformação social para o pleno exercício da cidadania e o fortalecimento da democracia. Em 2012, o Fórum ProEx instituiu a Política Nacional de Extensão Universitária. Nela, estão definidas as cinco diretrizes da extensão, conhecidas também como os cinco I da extensão. Vamos entender quais são os cinco I? O primeiro I é interação dialógica, promove a construção do conhecimento por meio da troca de saberes entre as instituições de ensino e a sociedade. Vamos ao segundo I? Interdisciplinaridade e interprofissionalidade. Trata da interação de diversas disciplinas e áreas do conhecimento e de vários segmentos sociais, setoriais, organizacionais e profissionais, para o desenvolvimento das atividades de extensão. Já o terceiro I está presente em muitos dos documentos institucionais. A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Aqui, as atividades de extensão adquirem maior efetividade se estiverem vinculadas ao processo de formação de pessoas, o ensino, e de geração de conhecimento, a pesquisa. Destaca-se que na relação entre extensão e ensino, o estudante é o protagonista da sua formação técnica e de sua formação cidadã. E essa visão deve ser estendida a todos os envolvidos na atividade de extensão. Já é bastante coisa, mas ainda temos outros dois I's. Vamos lá? Então, o nosso quarto I, impacto na formação do estudante. As atividades de extensão dão suporte à formação do estudante, por meio da aplicação do universo de referência e pelo contato direto com as grandes questões contemporâneas, permitindo, então, o enriquecimento da experiência discente em termos teóricos e também metodológicos. E, finalmente, temos o quinto I, impacto e transformação social. O desenvolvimento de atividades de extensão promove a transformação da sociedade e também da própria instituição de ensino que a pratica. Agora que você já sabe o que é extensão, conhece os marcos legais, conceitos, diretrizes, está na hora de conhecer os tipos de atividades definidos pela Resolução 61-2016. Começamos pelo programa. O programa é um conjunto integrado de, pelo menos, dois projetos e outras atividades de extensão, de caráter contínuo, regular, multidisciplinar e indissociável ao ensino e à pesquisa, com a participação de discentes, servidores e comunidade externa, alinhado ao planejamento estratégico do IFSC. Você quer um exemplo? O Programa Mulheres Sim, da Diretoria de Extensão, ou o Programa de Empreendedorismo Júnior. O projeto é definido como iniciativas processuais, coerentes e contínuas, que, articuladas, visam o cumprimento de um único objeto, num prazo determinado, vinculado ou não a um programa, com uma delimitação teórica, um detalhamento de recursos necessários para a sua execução. Ele deve ter o objetivo geral e os objetivos específicos de forma clara e tangível. O projeto deve prever a indissociabilidade entre a pesquisa e o ensino e prever a atuação de discentes, servidores e comunidade externa, alinhados ao planejamento estratégico do IFSC. Exemplos de projetos, o Boca de Siri, Do Lixo ao Bicho, o Coral do Campus Florianópolis. Outra atividade de extensão é o curso, que é previsto como atividades pedagógicas de caráter teórico e prático, de oferta não periódica, presencial ou à distância, com objetivos, carga horária, ementa, cronograma e critérios de avaliação definidos em formulário próprio, disponibilizado pela diretoria de extensão. O curso deve ser indissociável à pesquisa, ao ensino, prever a atuação dos discentes, servidores e à participação da comunidade externa, alinhado sempre ao planejamento estratégico do IFSC. Os alunos do IFSC atuam ativamente nos cursos de extensão, inclusive ministrando-os sobre orientação docente. O curso, ou fazer extensionista, é um exemplo de curso de extensão. Um evento é a atividade de extensão menos complexa, pontual e que preferencialmente deve estar contida em planejamento de atividades maiores, como o projeto, visando promover a divulgar mutuamente conhecimentos produzidos no processo de aprendizagem, com a atuação de discentes e servidores e a participação da comunidade externa. Como um exemplo de evento, temos a comemoração dos 40 anos do Coral do IFSC. Outro tipo de atividade de extensão é o produto. Ele se caracteriza por ser decorrente de uma atividade extensionista, sempre resultado de outra atividade de extensão com registro institucional, como, por exemplo, o DVD do Coral e da Orquestra do Campus Florianópolis, do IFSC, ou o livro Caçador, recortes de sua história através de imagens. Além dos tipos de atividade de extensão, a sua execução deve estar enquadrada em uma das oito áreas temáticas que foram definidas pelo ForProEx. Entre elas, comunicação, cultura, direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e produção e trabalho. Nesta parada, você conheceu o potencial das atividades de extensão por meio do referencial teórico e dos exemplos desenvolvidos no IFSC, demonstrando a possibilidade de expandir essas ações em sua comunidade. Quer conhecer um pouco mais como planejar, organizar, desenvolver atividades de extensão em sua localidade? É isso que veremos nas próximas paradas. Sigamos juntos! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada